E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês, mais um vídeo de review, trazendo hoje a review do lançamento Black Clover pela editora Panini. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião sobre esse mangá, continua aí no vídeo que após a vinheta eu vou falar tudo aí que você precisa saber sobre Black Clover ou Black Cloves, como a gente costuma chamar aqui no canal. E quem sabe aí te ajudar a decidir se você compra ou se você não compra o mangá. Como de praxe, resumo da obra sem dar muitos spoilers. Nessa história, quando a humanidade estava sendo assolada por um demônio, ela foi salva por um mago que acabou se tornando uma lenda, né? Que acabou se tornando o rei mago. O protagonista da história é o Asta, que é esse personagem aqui da capa segurando uma espada. Que junto do seu amigo Iuno, ou esse outro que também tá na capa, foi abandonado quando bebê na porta de uma igreja. Diferente do Iuno, o Asta não possui nenhum poder mágico. Então ele não consegue usar magia. Por isso, então, ele se esforça fisicamente pra que ele consiga se tornar o próximo rei mago. Que é aquele que é o mais poderoso de todos. Quando todo adolescente faz 15 anos, ele pode participar de uma celebração pra receber o seu Grimório. Que é um livro onde ele vai conseguir fazer as suas magias. O Asta e o Iuno acabaram de fazer essa idade, então por isso eles vão pra celebração desse ano. Mas, durante a celebração, o Asta não recebe nenhum Grimório. Quanto o Iuno acaba recebendo o Grimório branco com o trevo de quatro folhas. Que simboliza a sorte. E as lendas dizem que quem recebe esse Grimório está destinado a se tornar o próximo rei mago. Após a celebração, o Iuno é atacado por um ladrão que deseja roubar esse Grimório dele. Mas, ele é salvo pelo Asta. Que mesmo apanhando, não desiste do seu amigo. E após ouvir do próprio Iuno que ele é o seu rival, aí que ele ganha mais aquelas forças. E daí, então, acontece do Asta ser escolhido pelo Grimório preto. Que é o contrevo de cinco folhas. E essa quinta folha simboliza o demônio. Mas o Asta acaba não prestando muita atenção nisso. E do livro, como o Asta não tem nenhum poder mágico, Acaba saindo uma espada de dentro desse livro. E essa espada, ela pode cortar e repelir magia. E é com ela que o Asta acaba derrotando esse ladrão que queria roubar o Grimório do Iuno. E é aí que os dois fazem uma promessa de se tornarem os próximos Reis Magos. E daí, então, começa toda a aventura de Black Clover. Black Clover, ele é bastante hateado por ser considerado um mangá, um anime, extremamente clichê. Mas ele também até que tem uma base de fãs muito forte. O problema é que esse hate excessivo acaba fazendo com que as pessoas tenham um certo preconceito contra a obra. E eu mesmo falo porque eu conheço pessoas que dizem que não leem, não assistem Black Clover, por conta que houve outras pessoas falando que é um mangá extremamente clichê. Aí soma também o fato de que as pessoas estão reclamando do anime, porque o Asta grita demais, aí que aumenta esse hate excessivo. E eu não entendo, porque o Asta gritar demais é uma coisa que acontece no mangá também. No mangá, o Asta só fala gritando. A diferença é que quando a gente está lendo, a gente não ouve o som. No anime, eles só estão reproduzindo essa gritaria que o Asta também é no mangá. Agora sobre mim, o que eu acho de Black Clover? O Black Clover também entra naqueles mangás em que foi o meu primeiro contato essa edição brasileira. Porque eu só assisti o OVA de Black Clover, na época que lançou. Inclusive eu e o Fatal fizemos uma análise sobre esse OVA. E eu só assisti os dois primeiros episódios do anime e li o primeiro capítulo do mangá por scan. Fora isso, eu nunca tive nenhum outro contato com o Black Clover. Eu só sabia mesmo esse resumão, o que acontecia de início na história. Então posso dizer que foi sim o meu primeiro contato. Eu não conhecia muita coisa. O Fatal sim, ele já leu, ele assiste, ele gosta muito e sempre falou para eu dar uma chance para a Black Clover. Então aqui estava a minha chance. E galera, eu posso dizer que o mangá me agradou, viu? E olha que eu estou nessa fase de não curtir muito o clichê de mangás assim. Não me surpreenderem muito, né? Esses mangás mais de shonen, porradaria. Não me surpreender muito. Mas eu digo que eu gostei de ler o Black Clover. Realmente, ele é um mangá extremamente clichê. Inclusive, eu disse isso também na review que eu fiz do OVA. Só que na minha opinião, o autor, ele soube aproveitar muito bem os clichês que a gente tem nas outras histórias. Aqui no Black Clover, ele é um amontoado de clichê. Porque a gente tem personagem com espada, a gente tem poderes mágicos, personagens que soltam lá os poderzinhos. A gente tem um equipamento que dá poder para o personagem. A gente tem aquele desejo de se tornar alguém mais forte de todos, né? Que é algo semelhante ao Hokage ali do Naruto, né? A gente tem batalhas. A gente tem personagem bobinho. A gente tem cenas de comédia. A gente também tem aquele personagem que começa fraco, todo mundo, ninguém gostando dele. Aí vai ficando forte com o tempo, vai sendo admirado, né? Enfim, galera. É a fórmula do clichê. Mas pelo menos para mim, isso funcionou. O autor, ele usou de uma forma em que não fica muito escancarado. E do que eu gosto, do que me agrada... Me agradou, galera. Eu gostei de Black Clover. Tava com medo de não gostar, mas eu gostei. A fórmula funcionou para mim. Pode ser que futuramente a história acabe me enjoando, né? Por ficar muito nesse clichê. Porque o que eu mais ouço é isso, Black Clover clichê. Mas eu posso dizer que, pelo menos o que eu li nesse começo, eu gostei. E é uma história que eu vou querer sim continuar comprando o mangá para ter na minha coleção. E ver aí o que vai acontecer. Por incrível que pareça, eu gostei do Asta. Eu geralmente não costumo gostar de protagonistas das histórias. Mas o Asta até achei ele legal. Ele é bobinho, ele é engraçado. Para ele tudo está bom. Então, é meio como se fosse eu na vida. A leitura fluiu bem. Os primeiros capítulos que costumam ser aqueles capítulos introdutórios. Eu gostei de como eles introduziram. As divisões mágicas lá. O Asta, ele tentando entrar em uma delas. O Yuno lá. Eu gostei bastante disso também. A respeito da qualidade do mangá. Ele está agora com uma qualidade que vai se tornar padrão pela Panini. Com esses próximos lançamentos, volumes 1. Então, capa em papel cartão e páginas em papel off-white. Então, em lançamentos da Panini, nós não teremos mais páginas em papel jornal. A capa não tem efeito nenhum. Não tem lá verniz, nada. Achei ela até que grossinha, devido a esse novo papel cartão que eles estão usando. O mangá não tem nenhuma página colorida, assim como o Tankobon japonês também não tem. O preço dele, R$ 21,90, que também é um preço que vai se tornar padrão dos mangás. E é um mangá voltado para um público 12 mais. É um shonen empurradaria, porra. É para os jovens, para os adolescentes, para o shonen mesmo dar uma lida. Se vale ou não vale a pena, pessoal, se você é daqueles que nunca leu, nunca assistiu Black Clover e está com medo de comprar por conta do que ouve as pessoas falando, dá uma chance. Às vezes você não vai se arrepender. Se você é desses que gosta de clichê, padaria, mano, o Black Clover tem tudo isso. Se você é um perfil fatal da vida, você vai gostar do Black Clover. Então vai lá e compra. Agora, se realmente não gosta, não compra não. Até porque está com o precinho aí, que as pessoas estão falando que está caro, né? Então não. Mas se for para dar uma chance, tira esse preconceito de lado e vai ler. Pode ser que você goste, sim, da história. E se você quiser comprar, tem o link aí para você comprar o Black Clover na Amazon também, na descrição do vídeo. Pode comprar até com o descontinho aí que a Amazon dá. Bom, pessoal, essa foi então a minha opinião sobre o mangá Black Clover. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixa nos comentários qual foi a sua opinião sobre o mangá. Ah, se você gosta ou não gosta, o porquê você não gosta, enfim, deixa aí o que você quiser. E lembra de clicar no sininho de notificações duas vezes. Assim você sempre vai receber as notificações dos vídeos logo que eles saírem. Bom, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e... Tchau! Sou aça Gritalhão.